Você já pensou em ter um cinema em casa? Você acha que isso é impossível? Não é! Hoje no nosso decore, nós vamos trazer pra você um ambiente, uma sala, que é um cinema, gente, é um home perfeito, junto com a Planearte, que executou um painel maravilhoso, e a arquiteta Juliana Chodrawi, você confere agora como tudo isso é possível. Juliana, a gente quando pensa num cinema, a gente nunca imagina que é possível ter em casa um cinema. E principalmente da maneira que você trouxe. Porque aqui a gente nota que se você tiver um espaço, é possível. Uma sala, um quarto, é possível. Isso. Hoje em dia, acho que com a tecnologia, as pessoas, ao invés de ir ao cinema, estão buscando muito mais assistir na sua própria casa. Tem aí o Netflix, o Now, e elas buscam um aconchego, e acham que às vezes precisa de um espaço muito grande, ou daquelas poltronas reclináveis. E aqui a gente conseguiu demonstrar que, às vezes, apenas com uma poltrona gostosa, mais enxuta, você cria um ambiente desse bem agradável. Olha, e realmente você conseguiu trazer isso. Eu imediatamente, gente, olha, só de sentar aqui nessa poltrona, nessa cadeira, olhar esse painel que você criou, junto com a Planearte, que ficou lindo. Eu já tô imaginando, assim, fechar aquela cortina de blackout, e começar a ver um filme, e realmente você criou. Aqui, por exemplo, a gente nota, são mais de seis lugares, né? Tem seis poltronas, mais duas ali. Enfim, cabe um monte de gente. E isso, hoje em dia, a tendência dos empreendimentos é ter esse espaço mesmo no térreo, e eles descem, a galera tem a pipoca, a gente programou uma pipoqueira, e eles fazem proveito mesmo desse ambiente, não precisa ser muito maior do que isso, e já dá pra cumprir o papel do espaço. Agora, me fala desse desenho que você criou, junto com a Planearte, que ficou lindíssimo. Aqui você usou um vidro, Então, porque o projetor pede isso, mas poderia ser diferente. Poderia, mas a Planearte fez um trabalho junto comigo de desenvolver esse telão que tem um requadro, e a projeção do telão vai no vidro, dentro desse painel. Então, o desenho fica muito mais bonito, o filme fica muito mais agradável e moderno, né? Que legal, quer dizer que esse tipo de painel que você montou, ele, então, contribui muito pro projetor. Isso, a qualidade da imagem fica muito melhor. E a gente nota que aqui, junto com isso, mais uma vez a gente vai falar de funcionalidade, e de questões decorativas, porque eu vejo que você usa isso todo o tempo nos seus projetos. Você trouxe, quer dizer, a questão funcional, você ajuda o projetor, você criou aí todo o ambiente necessário pro ambiente que lhe foi pedido, e ao mesmo tempo algo lindo, porque realmente ficou muito bonito. E isso aqui a gente trouxe, remeteu um pouco aquelas cores mais quentes e amenas, que seriam os tons pastéis, depois esquentando um pouquinho esses tons pastéis pros quadros e tal, trazendo essas cores e dando uma vida, uma graciosidade aqui pro ambiente. Querida, parabéns! Mais uma vez, o teu ambiente ficou lindíssimo, você conseguiu executar não só com excelência, mas com muito bom gosto. Obrigada! Na verdade, a gente trabalha com sonhos, né? E quando a gente vê que a gente consegue concretizá-los, a gente fica muito satisfeita. Bacana! E consegue! Sempre! Parabéns mesmo, mais uma vez! E o nosso decore é isso, é levar pra você todas as possibilidades. Então fica aí a dica. Quer ter um cinema em casa? É possível, é viável. E semana que vem tem mais decore, pra você!